Quem vai provar o pãozinho é o pãozinho tu. O Sutton falou, meu amigo, bora, mas tem que agilizar essa igreja. Aliás, blogueiro, não tem um dia de paz, eu não vou nem poder terminar minha cerveja. A gente vê fragmentos da muralha de Constantinopla. Corre com elas, amigo! Oi, eu sou o Estevão, eu passei 10 dias na Turquia, conhecendo as mais incríveis mesquitas, comendo as comidas mais deliciosas e conhecendo uma cultura totalmente diferente da minha. E esse é o lugar onde o mundo se encontra. De Constantinopla a Capadócia, você vai entender numa série de 5 vídeos por qual razão a Turquia merece a sua visita. Eu tô aqui em Istambul e você achou que só tem mesquita pra ver nessa cidade. Não, senhor, Istambul, meu filho, já foi a capital do mundo. E é que tem vários bairros incríveis que pouca gente conhece. Um deles chama-se Balat e é onde eu tô hoje. Essas ruas coloridas aqui escondem muita história e muita coisa que eu vou contar e mostrar pra vocês no vídeo de hoje. É um lado B de Istambul que pouca gente explora. Bem-vindos a Balat. A primeira coisa incrível desse bairro, viajantes, é que tem uma igreja de aço. Eu nunca na minha vida tinha conhecido uma igreja feita em aço. Falou que no século XIX, o Stefan, que era um padre, então era uma pessoa cristã, porém da Bulgária, ou seja, um cristão ortodoxo, ele queria muito construir uma igreja. Aí ele falou que o sultão, o sultão falou, meu amigo, bora, mas tem que agilizar essa igreja, então eu vou fazer essa igreja rapidinho, porque senão vai ter mais gente me pedindo coisa, eu tô cheio de pendência pra fazer, entendeu? Um monte de comentário pra responder aqui no Insta, sacanagem. Aí ele falou que tava cheio de coisa e que se ele quisesse, ele teria que fazer essa igreja rápida. Aí ele pensou, bom, vou falar com uma empresa de aço pra fazer uma igreja toda em aço e aí rapidamente erguer minha igreja. Em 1860, a igreja fica pronta e até hoje ela existe aqui no bairro de Ballat. Vamos conhecer, bora entrar aqui, vem, vem, vamos entrar nessa igreja, mostrar como é que ela é por dentro um pouquinho. Por fora ela é bonita, parece que é feita de... Nem parece que é feita de aço, isso que é diferente. Que legal! E olha que legal, viajantes, isso aqui que a gente tá vendo são as antigas muralhas de Constantinopla, tá vendo? Olha como o antigo e o moderno se misturam aqui. Diferente do que muita gente imagina quando o sultão Malmé II conquistou Constantinopla e trouxe pra cá o islamismo, ele não falou pra todo mundo. Gente, parou! Todo mundo tem que ser islâmico. Ele pegou vários gregos e cristãos, trouxe pra cá, meu filho, e criou o bairro de Ballat, que é o nome grego, Ballat. Quer dizer, palacete, o lugar do palácio, se não me engano. E aí com o tempo, várias outras pessoas, várias outras minorias começaram a vir para o bairro de Ballat. Esse lugar recebe desde pessoas de várias religiões e até mesmo imigrantes moram aqui. Pra você ter uma ideia, quando os refugiados da Síria, né, vieram alguns anos pra cá, muitos deles se abrigaram na região de Ballat. E é simplesmente um lugar incrível pra você conhecer em Istambul, porque ele é a cara do Instagram. Adorei aqui. E a gente vai caminhando, a gente vê fragmentos da muralha de Constantinopla. Tem uma ação do que é isso? Foi uma muralha, meu filho, que durante anos ela era considerada impenetrável. Até que Sultão, Maomé II, veio pra cá no século XV, destruiu a muralha, entrou, tomou Constantinopla, e marcou o fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Pra você ter ideia do quão importante foi essa tomada de Constantinopla. Além disso, aqui tem muita história. Além do monastério, que eu vou mostrar pra vocês, tem também várias igrejas, desde algumas super antigas até outras mais modernas e diferentes, como a de Aço, que a gente acabou de ver. E aí, meu filho, subindo aqui as ladeiras do bairro de Barat, a gente chega no famoso Monastério Vermelho. Um sultão que era muçulmano autorizou naquela época, no século XIX, que fosse construído aqui um monastério. Ele funcionou e funciona até hoje como uma escola pra que jovens, né, pra que homens possam se tornar padres. Uma espécie de seminário, sabe? Muita gente acha que quem nasce aqui na Turquia já é obrigatoriamente, né, muçulmano, que tem que seguir o Islã. Só que não. Hoje, mais ou menos 2% da população não segue o islamismo aqui. E tá tudo bem. Olha isso, o monastério tá fechado. Então, como ele tava fechado, o nosso guia falou assim, menino, chega mais que eu vou te dar uma dica de ouro. Ele mostrou pra gente essa vista, né, que é a vista que o pessoal tem lá do monastério. Esse lugar é um mirantezinho que fica em um café. Deixa eu tomar um café, coffee with a view. Corre com elas, amigo! Eu só faço parte de lado desse bairro. Ele me lembra bastante também Getsemani, que tem em Cartagena, na Colômbia. Enfim, esse bairro foi rito, né, bem diferente. Olha, eu não sei o tio, que legal, né? Gente, a cara, a cara de Berlim isso aqui. Olha que delícia, menino. No final tem vídeo de Berlim no canal, hein? Vocês vão assistir os vídeos de Berlim. Tem uma playlist completa da Alemanha, da França, Inglaterra, Itália. Tem vídeo desse mundo todo nesse canal. Vai ver depois de terminar esse aqui, hein? Olha só, a gente vê muitas tulipas aqui, né? Isso porque falam que foram os otomanos que trouxeram as tulipas aqui pra Europa. Os holandeses popularizaram as tulipas, mas quem trouxe mesmo lá da Ásia foram os otomanos. Olha, foi linda, né? Minha gente, essa comida aqui é muito típica, esse pão redondo. Simita. E é de que dentro? What is inside? Pão com gergelim? Pão com gergelim? Ah! Vai ganhar um pãozinho. Quem vai provar o pãozinho? É o pãozinho turco, a rosquinha turca. Quanto custa cada um desses? 4 liras cada um, ó. 4 liras cada um. Saúl. Saúl, la ser. Muito legal esse meu novo amigo. Super sagaz. E vamos provar a rosquinha turca. Isso aqui eu vejo as pessoas comendo em todo lugar. É pão turco isso aqui? Não, é turco. Ele chama simit e parece um arrosquinha, ó. Hum, bom. E aí passeando por este bairro cheio de coisas legais, chegamos na igreja de São Jorge. Quem aí viu a novela? Ah, salve Jorge, que você passava na Turquia. Essa história de Jorge eu vou contar pra vocês lá na Capalhócia. E essa igreja aqui é a igreja de São Jorge. Tive a chance de vir aqui uma vez, ela é muito linda por dentro. São Jorge ajudou muitos cristãos que eram perseguidos, né? Muitos que se escondiam em cavernas e tal. Na Capalhócia, eu vou explicar mais sobre isso. Por hora, eu vou deixar vocês com imagens lindas desta igreja. E como eu falei pra vocês, Istambul, meu amigo. Filho, é um lugar que tem tudo para todos. Agora a gente veio a uma fábrica de cerveja. No século XIX, os otomanos já bebiam. Aí você fala, mas Estevão, esse negócio aí de otomano bebê, eles não eram muçulmanos? Eram muçulmanos. Mas a Turquia foi um país que sempre foi muito ocidentalizado nas últimas décadas. Aí por causa disso, essa influência ocidental acabou ficando presente até os dias de hoje. Então, esse lugar que eu tô, fica mais ou menos perto do bairro que a gente tava, de Balat. E aqui, a cervejaria não funciona mais, mas criaram vários restaurantes, bares, pra você poder passar o dia, almoçar, bater um papo com os amigos. E a gente vai almoçar num desses restaurantes aqui e provar essa cerveja otomana. Ah, gostinho de cerveja centenária, meu filho. A gente veio no Populich, um bar que tem aqui atrás e que a gente também foi lá no Porto, no Galataporte. É super legal o descolado desse bar, é um restaurante também. E dentro dele, ele é meio tematizado e tem parte da antiga fábrica de cerveja. Onde, de fato, eles produziam a cerveja há mais de 100 anos atrás. Saúde, meu filho. Aliás, blogueiro, não tem um dia de paz. Eu não vou nem poder terminar minha cerveja, porque meu voo é daqui duas horas e eu moro até o aeroporto. Tchau. Tô ficando por aqui, porque a gente vai pra Capadócia, menino. E na Capadócia, a gente vai fazer um vídeo tão legal, tão incrível. Você não deixa de se inscrever no canal, deixar seu like. Compartilha esse vídeo também com seus amigos, com a família, com quem mais sonha em conhecer e saber mais sobre a Turquia. Lembra também que na descrição desse vídeo tem vários links pra cursos, cupons de desconto, pra você poder viajar muito. E não esquece nunca que você é um ser humano incrível e pode chegar onde você quiser. Não importa, meu filho. Pensa e realiza. Vejo vocês no próximo vídeo, lá na Capadócia. Acho que dá pra tomar mais um goleiro. Chegou. Chegou o transfer. 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 Obrigado.